olá meus amigos como estão todos agora vamos tentar no creio que isso é possível o no golaço o piscolete gole 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 golaço ou não creio não creio não creio não creio não creio que este gole ou minha amigo lotaro que golaço golaço agora vamos tentando muitas graças por isso um gole magnífico muito bom o magistral agora vamos tentar 3 a 1 apontar para clara agora vamos ver a hora de tentar ser uma jogada mais defensiva este é um partido versus minha amigo coestas é um grande um grande irmão eu tenho um só que restar isso é mais é meu amigo agora vamos tentando muito bom agora é a vez de coestas uma dica muito importante sempre tem que fazer isso jogar no no defensores de outro tipo em gole você tem que tentar o máximo o máximo abrir algo de adversário de oponente ok agora vamos tentar uma jogada o muito bem jogado pero muito difícil pero está muito bem agora 3 a 1 muito bem jogado agora vamos ver o adversário agora tenta se defender com a bola a pelota em um escanteio agora vamos tentar vamos ver que vai ser meu amigo está muito difícil está muito difícil está muito difícil está muito difícil não creio não creio que vai ser isso sim tenta agora uma uma pelota mais defensiva está bem agora vamos tentar vamos ver que vai ser certo agora vamos tentar vamos tentar vamos tentar sim muito bom vamos tentando sempre com muita força agora sim sim muito bom muita força para o adversário que fica sem jogada sem jogada para para que podemos vamos fazer esse gol agora vamos ver agora vamos tentar mais uma jogada defensiva agora vamos tentar mais uma jogada defensiva mas agora estou chegando ao gol meu amigo agora vamos ver ele vai tentar uma jogada mais forte muito bem amigo mas outra dica mas outra dica a pelota nunca se pode ficar em meu campo de defesa sempre tenho que tentar a pelota em ataque sim agora vamos ver que vai fazer vai tentar um gol mas não conseguiste agora agora pode ser fácil ou de efecto pero vai efecto miro mira bem como o gol asumem mas um gol magnífico wow um grande abraço a todos um saludo Brasil becidos abusos bom prima ansiosa profunda e ah ah mas ó eu ei e if vale